Olha só, é aquele aspecto de inteligência artificial que eu tô falando, olha lá É meu caro, acho melhor você ir preparando a sua carteira de trabalho porque o negócio tá ficando complicado pro nosso lado Talvez você já tenha visto, talvez não De todo modo eu vou te mostrar nesse vídeo o início da revolução Porque o que essa nova inteligência artificial faz é simplesmente assustador Mas sinceramente, é Cara, essa inteligência artificial ela é absurda É assustador o que ela tá fazendo, sinceramente Claro, tem lá os seus defeitos e a gente vai reagir a eles aqui Mas a princípio, olha só isso aqui, só esse vídeo de entrada aqui já é monstro, velho Simplesmente os caras transformaram como se fosse uma, sei lá, uma manada de pássaro Nem é essa palavra, nem é manada de pássaro Em aviãozinho de papel, cara, olha isso aqui que monstro que ficou Claro, se você analisar com bastante calma, você já vai ver que tem uns ali meio desaparecendo E surgindo em outros lugares Mas enfim, isso aqui ser transformado a partir de texto, cara É uma revolução sem dúvida nenhuma Mas dá uma olhada só nesse vídeo aqui Se você olha por cima, cara, você fica encantado Você fala, meu amigo, o que que tá acontecendo, velho? Agora, se você para pra olhar com cuidado nos detalhes Você começa a ver aquelas... É, sabe como é, né? Você começa a ver umas cagadinhas aqui que você sabe que é inteligência artificial Mas se você parar pra pensar, pô, em comparação com o que era antes Com o que tá sendo agora Por exemplo, saca só, presta atenção nessa imagem aqui Ela tá lá andando de boa Do nada, aparece um poodle em cima da cabeça dela Agora, se você analisar com bastante calma Você vai ver que o pé dela tá escorregando Enquanto ela anda Não tá parado exatamente no lugar Fora as travadas que dá, tá vendo? Dá umas bugadas na perna dela, mó esquisito Esse cara aqui é muito engraçado, velho Se liga só Ele tá andando De repente, ele solta um chute do nada lá Dá uns passinhos mais apertados, ó Fica vendo, ó Saiu um chutão Deu vários passos com a outra perna travada no mesmo lugar Cara, é óbvio, né? É inteligência artificial Tem as suas cagadas Mas, caralho Em comparação com o que era antes Tá absurdo isso aqui Esse vídeo é muito engraçado, velho Se você parar pra analisar De repente tem um cara passando Aqui tem uma mulher passando Essa mulher, ela se esconde atrás Essa daqui aparece do outro lado Lá da outra É muito bizarro isso aqui Mas tem os outros também Que você começa a analisar, cara Só imagina o que vai acontecer daqui a pouco Quando você conseguir criar lá Todo um vídeo bem produzido Bem certinho com isso aqui Só que, óbvio Tem alguns problemas A gente já vai falar sobre eles É uma coisa que, cara Me incomoda demais E eu tenho certeza que Provavelmente vai te incomodar também Se já não incomodou Então já a gente vai falar sobre isso Esse vídeo aqui, cara É o que tem rodado mais Tem vários detalhes aí O cara tá aparecendo Corta na cabeça dele De repente outro cara desaparece Esse cara Se você parar pra analisar O rosto dele Ele parece o podre Do Game of Thrones É a cara dele Olha que bizarro isso aqui De repente ele tem uma pata Só que quando ele levanta Essa pata Se transforma numa mão E essa mão Tem um dedo lá, ó Que não é um dedo Que se transforma num dedo De repente volta a ser um dedo Cara, isso aqui é muito estranho, véi E você vai passando aqui também Porra, você vai vendo A qualidade do bagulho Esse aqui foi o que eu mais gostei Dois navios Dois barcos Pirata No meio das ondas De uma xícara de café Cara, esse aqui ficou muito bem feito, véi Sinceramente eu não consegui ver Os defeitos desse vídeo De tão bem feito que ficou Mas óbvio que tem Tá vendo que As bandeiras aqui Tão cagadas ali Quando vira De repente é preta Já não tá mais aquele enferrujado Já não é mais o mesmo barco Só que as caveirinhas ali, ó Elas continuam parecendo Sempre as mesmas, tá vendo? Isso aqui ficou bem feito, véi Mas independente disso Cara, a qualidade ficou absurda, mano Absurda Quanto mais você assiste esses vídeos Mais defeito você acha Você tá vendo aqui De repente tá passando uma pessoa Daqui a pouco Opa Desapareci Aí você vai vendo O cavalo Eram dois cavalos Aí a cabeça de um cavalo Juntou com a cabeça de outro E transformou em um cavalo só Os ângulos que o negócio trabalha É meio estranho Porque de repente você tá aqui É uma casa gigante Em comparação com o que tá passando Do outro lado Isso inclusive acontece Com esse vídeo aqui, ó Cara, esse vídeo aqui é o mais bizarro de todos Olha o tamanho dessas pessoas, véi São gigantes Tá vindo aqui de boa Aí ficaram no tamanho normal Molequinho lá com a mão toda bugada Que viagem é essa, véi? Vira Porra, já é outra cidade Já não é mais a mesma coisa É estranho Principalmente essa questão do ângulo aqui, ó Que as pessoinhas Pequenininhas aqui desse lado Passando por cima das roupas Olha lá Atravessou em cima das roupas Antes de mudar de câmera E os caras gigantão aqui Já esse aqui, cara Esse aqui eu fiquei impressionado, véi Na moral Se isso aqui definitivamente foi criado do zero E não existe nenhuma outra imagem parecida com essa É absurdo você imaginar Que a inteligência artificial já chegou a esse nível Banco de imagens Banco de vídeos Cara, que se preparem Que se preparem Porque Só que aí a gente entra naquela questão Do problema que Cara, esse problema é Você já vai entender sobre o que eu tô falando Essa parte de animação Cara, é muito legal Os efeitos A cinematográfica do negócio Cinematografia Cinematografia Sei lá se essa palavra tá certa Cara, ficou bem legal Os pelinhos balançando Lógico, essa mão aqui não tem nada a ver De repente a mão aparece Desaparece Aí ela aparece com o dedo embaixo Essa imagem aqui, por exemplo Eu vi o que eles compartilharam Nas redes sociais Eu não sei se foi feito Ou quem fez isso aqui Mas que transformou essa mesma cena Em várias formas Em vários tipos diferentes Com carro futurista Com carro antigo Com carro de brinquedo Cara, monstro, monstro demais Tipo, é a mesma cena Só que mudou Ou melhor dizendo É o mesmo formato de cena Mas mudou todo o cenário O carro em si E claro, todos Se você olha por cima Pô, é uma cena normal Agora, quando você olha Nos detalhes Aí você começa a ver Os defeitos Gritando ali pra você Por exemplo Nessa cena aqui Você não consegue ver defeito, né Mas presta atenção na sombra Tem uma sombra De repente Essa sombra amorfa Ela muda de formato Olha que coisa bizonha Em todos os vídeos Se você procurar Obviamente vai ter defeito Obviamente vai ter defeito Mas a questão aqui Nem é essa A questão é aonde a gente chegou Porra, tem as pessoas De repente essa pessoa Vira duas pessoas Cara, é meio esquisito Esse casal aqui, por exemplo É um casal agora Mas não é Nasceu Brotou uma pessoa aqui Do nada, velho Você não pode olhar os detalhes Porque se você olhar os detalhes Você perde o encanto A cara dessa mulher É bizarra, velho Olha isso aqui Tem uma mão brotada aqui Coloca o braço por cima Brota uma mão do nada aqui Sem contar que nasce Uma terceira pata Aqui no gato, velho A terceira não A quinta pata Olha lá Tá com a pata aqui Do nada Ele bota outra pata Isso aqui é sempre o que entrega Que é de fato Uma inteligência artificial Por exemplo Olha essa pessoa aqui Do nada Sai uma pessoa Aí de repente Daqui a pouco A mesma pessoa Virou nada Olha que coisa mais esquisita Mas cara Sinceramente Sabe pra mim Na minha opinião O maior problema disso aqui É que você consegue perceber Que é inteligência artificial Você não vê uma Algo humano Você não vê algo natural Você sempre vai conseguir enxergar Que é inteligência artificial É claro Provavelmente vai chegar Num ponto Em que essas coisas Vão ficar tão bem feitas Que a gente vai Não vai conseguir Distinguir o que é verdade ou não O que é inteligência artificial ou não Mas sempre vai ter Aquele detalhezinho E na minha opinião Sinceramente Esse tipo de Conteúdo Produto Sei lá Da forma como você quiser chamar Que venha de inteligência artificial Ele sempre tem esse aspecto Comum Igual De todos os outros E isso na minha opinião Como eu falei Pra mim Tá ficando cansativo Tá ficando chato Aquele mesmo aspecto De inteligência artificial Que é sempre aquele conteúdo Sei lá Sem sal Sem graça E aí é que entra sempre Aquele ponto Em que eu sempre bato Aqui no canal Você nunca vai ter O fator humano Nas inteligências artificiais Por mais que ela seja A melhor A mais bem feita do mundo Você nunca vai ter Isso é o que destaca O ser humano De uma máquina Obviamente Que é o fator humano Óbvio Olha Essa frase parece até Frase de louco Mas é um fato E no conteúdo Cara Vai assistir um conteúdo De inteligência artificial Pra você ver Que seja feito Com voz de inteligência artificial Com música de inteligência artificial E com aqueles cenários Aquelas imagens Feitas por inteligência artificial Cara É um pé no saco Isso é o que faz Isso é o que torna O que vai transformar O conteúdo do futuro Digamos assim Nem sei se dá pra usar Esse termo Em uma coisa amassante E chata Isso significa que O seu trabalho Sinceramente Pode acabar em alguns aspectos Porque a inteligência artificial Ela simplifica Ela facilita Esse tipo de produção De conteúdo Mas em outras Não vai Porque ela não vai Ter esse toque humano Obviamente Tá se atualizando Cada vez mais Isso é um fato Cada vez ela tá melhorando mais Tá ficando cada vez melhor A gente sempre vai sentir falta Daquele tempero humano Isso você não vai encontrar Inteligência artificial nenhuma Isso eu tô falando Na minha opinião Tá Isso significa que A única coisa Que você deve fazer Ao invés de se preocupar Com isso tudo É se tornar uma pessoa melhor Cada vez melhor Um profissional eu quero dizer Cada vez melhor Pra entregar materiais Pra entregar produtos Pra entregar qualidade Cada vez maior E fazer com que o cliente Queira que ele se interesse Em ter esse fator humano Que vem de você Ao invés de optar Por uma inteligência artificial Que por exemplo Como eu falei Na minha opinião Eu sinceramente Não consumo mais conteúdo De inteligência artificial De tão chato Que ficou pra mim De tão maçante Que ficou De uma coisa Tão sem graça Tão sem sal Que por que eu vou Optar por assistir Lá um vídeo Feito por inteligência artificial Sendo que eu tenho Um outro conteúdo Que tem uma pessoa Lá que tem uma personalidade Que tem um jeito de falar Que tem um estilo De ensinar E coisas desse tipo Sem contar que Sempre você vai ver Esse bagulho Olha tem uma parada Aqui no meio Uma terceira perna Nesse quadro aqui O cara tá simplesmente Mostrando o dedo Pra alguém velho Que bizonho isso aqui Esse aqui é a mesma coisa A mulher tá lá De repente ela pulou Olha só isso aqui Que bizarro velho Ela pulou O bagulho lá Pulou Entrou no meio Da grade velho Brotou uma outra mulher Na hora de vir Esses dois aqui São gigantes Porque olha só Tão quase batendo a cabeça No telhado da loja Hora que vira Dá pra ver ainda mais Cara Olha o tamanho Da cerquinha Olha o tamanho Da lojinha O cara simplesmente Passou por cima Das folhas da árvore Olha isso aqui velho A cabeça dele Passou por cima Das folhas da árvore É isso que eu tô falando Vai se atualizar Vai melhorar cada vez mais Vai É um fato Mas nunca vai ter O fator humano Por mais que essa cena Seja uma cena muito bem feita E todo mundo tá falando Super bem dela Não tem o fator humano Não tem Não vai ter Nunca vai ter Parece gravada Parece feita por um ser humano Parece Óbvio que parece Não posso negar Não posso ser burro A ponto de falar que não parece Mas dá pra perceber Tanto o movimento da câmera Tanto Sei lá Sabe Sempre tem aquele aspecto Talvez a iluminação O jeito que essa iluminação É produzida Pela inteligência artificial Ela sempre dá Essa característica De inteligência artificial Porém Essas animações aqui Ah Meu amigo Já é uma coisa Interessante Bem interessante Porque isso aqui Cara Facilita a vida De muita gente Pra você simplesmente Contar uma historinha Pra uma criança Por exemplo Pra ilustrar algum vídeo Que você estiver fazendo Cara Isso aqui Sensacional Olha isso aqui Pra criar desenho animado Por exemplo Pra criança Cara Sensacional Sensacional Ou talvez Pra você criar Esse tipo de cena Mais fictícia Que realmente é fictícia Porque aí você tem Uma possibilidade infinita Gigantesca Pra poder fazer isso Sem a necessidade De uma equipe gigante De 3D Pra poder fazer isso Mas que é bizarro Ver essas tartarugas Com o corpo de tubarão aqui Isso é bizarro Caralho Que bagulho estranho Olha lá É uma tartaruga Mas é um peixe Eu sou uma tartaruga Com casca Eu sou viado Essa daqui do cara É muito estranha Primeiro que ele tá correndo Do lado contrário Da esteira De repente Um braço dele morfa Vem pra trás Vai pra frente Ele dá uns passinhos Que são o mesmo passo Como se ele trocasse De perna Mas ele não tá trocando De perna Simplesmente uma perna Que foi pra lá Cara É sinistro É sinistro ver isso aqui De toda forma Como eu falei Em comparação Com o que era antes Com aquele Will Smith Bizarro Todo distorcido Comendo aquele macarrão Que nem um maluco Cara Sem comentários Sem comentários Eles deixaram Esses últimos vídeos aqui Com os mais cagados Porque olha só Você tem aqui 3 lobinhos 3 cachorrinhos De repente Brota mais um 4 5 Já tem Nasceu mais um 6 De repente Vira um bolo louco Gigante De uma alcateia De lobos Sei lá Se é um cachorro Se é lobo Olha só É aquele aspecto De inteligência artificial Que eu tô falando Olha lá Olha o gelzinho aqui A mulher aqui atrás Ela simplesmente trava Travou Olha lá Travou Deu erro na Matrix Aí a mulher trava A palma que a mulher bate Olha lá A palma Não sei Palma O que que eu faço Com a mão Cara Que coisa mais bizarra Que coisa mais esquisita Obviamente os caras Devem falar também Como é que vai funcionar Isso aqui Em termos de você Rastrear Que nem é que fez o vídeo Porque imagina Se esse bagulho Começa a ficar Foda mesmo Você vai ter um vídeo Bem feitinho Bem produzido Cara Que que os caras Vão poder fazer Vão simplesmente criar Vídeo de Claro Eles não vão né Porque aí deve ter Toda uma questão de segurança Que é o que tá escrito Nesse texto aqui Que deve ter explicado Porque eu não li Também não tô nem Um pouco afim de ler Mas que os caras Devem ter algum tipo De segurança pra isso É óbvio né Porque imagina Os caras conseguirem Produzir vídeos Extremamente realistas E conseguir criar provas De sei lá Vai saber De crime Que seja De cara Não vou nem falar A palavra Mas é aquela palavra Com T Pra não Estragar a monetização Do canal Mas imagina Os caras começarem A criar vídeos De T É complicado Velho Isso aqui Se os caras Não tiverem Um controle Bem controlado Mesmo Cara E no final das contas Quem vai pagar a conta É a gente né Esse bonequinho aqui Bem feitinho né Olha lá a quantidade De dedo que esse bagulho tem Deve ter uns 900 dedos ali Mas olha só Cara É um bagulho tão bem feito Que se você não olhar bem Se você não prestar atenção Você não vai conseguir ver Os defeitos Tem uma pombinha lá Passou Cadê A gaivota Desapareceu Como é que você faria Um take desse aqui Por exemplo Como que você ia colocar Um pau de cefo Pendurado num cachorro De uma forma Que ele nem se mexesse Não ia dar né Não ia ter como Pra você criar Esse tipo de cena Cara Sensacional Porque não tem como Você fazer na vida real E daria um trabalho Desgraçado Pra fazer isso aqui E com a inteligência artificial Você simplesmente vai lá Deu alguns minutos ali Você errou vários prontos Pelo menos uns milhões De prontos Até conseguir Um bem feitinho Esses takes aqui Cara Esses takes de cidade Ficam muito bem feitos Muito bem feitos Cara Você começa a ver Esses vídeos Você começa a ficar Que porra é Olha esse maluco aqui Do nada Ele começa a correr Pronto Transformou Virou um cara de verdinho Não é mais um cara de laranja A maquininha A hora que bateu nele Se transformou em outra Mas o mais engraçado É as pessoas Olha esse cara aqui De um lado ele é verde Do outro lado ele é laranja Caralho Olha isso Porra Por ser inteligência artificial E ter a capacidade De fazer isso bem feito Os caras fizeram um bagulho Bem cagado Vou te deitar na porrada Sinceramente Esses raios Raios de coreodral Olha isso aqui Esses raios de coreodral Eu sou Thor Filho de Malfeito da porra Que as inteligências artificiais Estão melhorando Isso é um fato E a gente não pode Simplesmente cruzar os braços Fechar os olhos E achar que não está acontecendo Porque está Elas estão melhorando Absurdamente Em tempo recorde Simplesmente Acelerando em uma velocidade Que você deveria estar fazendo Com o seu design Mas não está Está aí jogando o seu joguinho Esquecendo da vida A grande pergunta é O que você está fazendo Para usar essas inteligências artificiais Ao seu favor E conseguir ganhar dinheiro com elas Ou uma pergunta ainda melhor O que você está fazendo Para se destacar E não ser superado Pelas inteligências artificiais Se você não sabe Como se destacar Se você não sabe Como melhorar O seu design Se você não sabe Como fazer com que O seu design Tenha um aspecto Que o seu cliente Vai querer Ao invés de optar Por coisas feitas Por inteligência artificial Eu tenho quatro palavras Para você Que vão resolver Esse problema De uma vez por todas Designer De Outra Dimensão O link está aqui Na descrição Clica lá Se você quiser De fato Crescer Como um profissional De design Porque caso contrário Se você ficar aí Passando anos Para aprender O seu tutorialzinho De Canva Meu amigo Dá só alguns meses Aí para você Ter que arrumar Um trabalho Numa lanchonete De todo modo Se você quiser usar Inteligência artificial Para ganhar dinheiro Nesse vídeo aqui Tem 17 formas diferentes E com esse dinheiro Que você vai ganhar Você pode usar Para ganhar ainda mais Sem precisar trabalhar Eu vou te contar A minha estratégia Nesse vídeo aqui Te vejo do outro lado Do portal Tchau Tchau Tchau